olha gente eu não sei para onde as coisas vão eu só acho eu falei para o Rui Costa Pimenta ontem hoje na live que nós fizemos juntos eu falei Rui o cenário aí é complicado o cenário é bastante complicado e a gente acertou em muita coisa eu falei lá atrás que o Lula ia dar uma rasteira no Biden e deu eu avisei aqui nesse canal o Lula vai dar uma rasteira no Biden vocês escutam o que eu estou falando eu falei aqui o Lula vai dar uma rasteira no Biden falei tem alguns meses quem é frequentador aqui lembra eu falei o Lula vai dar uma rasteira no Biden não deu outra aí agora o rumo que isso vai tomar não sei e outra pessoa outra coisa vocês tem que entender também outra coisa que vocês tem que entender também que é muito importante os Estados Unidos a filosofia de lidar com o mundo dos Estados Unidos é a filosofia de cowboy de cowboy eles são cowboys eles vão agir como se estivesse num tiroteio por do sol duas pistolas quem saca primeiro eles vão partir para a porrada escuta o que eu estou falando os Estados Unidos vão partir para a porrada a general Laura Richard do exército dos Estados Unidos comandante visitou é pode ser consórcio mas eu acho mais que eles vão tentar que eles vão tentar revoluções coloridas essas coisas aí vamos ver né vamos guardar é o inimigo é reativo mas estava na cara que o Lula ia dar uma rasteira no Biden estava na cara eu avisei aqui falei vai dar uma rasteira velho é a natureza dele o Biden é um idiota olha gente é exatamente eu profetizei que ele ia trair o Biden ele fez certo né deixa eu contar uma historinha para vocês gente deixa eu contar uma história para vocês legal que vocês vão vocês vão dar risada nessa história aqui deixa eu contar uma história para vocês vamos lá quem era o vice-presidente do Obama vamos ver quem é que lembra aqui quem era o vice-presidente do Barack Obama quem era o vice-presidente do Barack Obama olha aí o Biden muito bem então você concorda comigo garonça que o Obama conhecia bem o Biden e o Obama conhecia bem o Biden foi vice você conhece teu vice você conhece melhor que ninguém melhor que a esposa dele você conhece o vice e o Obama ele falou uma coisa que era verdade uma vez ele falou ele falou assim a boca pequena olha não subestimem a capacidade do Joe de fazer bobagem ele falou com outras palavras ele falou assim não subestimem a capacidade do Joe em fazer bobagem mas não deu outra não subestimem a capacidade do Joe Biden em fazer bobagem mas não deu outra ele está fazendo uma atrás da outra ele vai errar agora ele falou e depois ele falou